Ei! Pô, catástrofe de festa. Acho que eu sou uma catástrofe de festa às vezes. Às vezes eu não tô afim de vestir nada, eu só pego qualquer roupa e coloco no corpo. Quando eu vejo é uma catástrofe de festa, mas não tem aí. Eu admiro o estilo do Johnny Depp. Acho que ele é bem estiloso. Acho que eu gostaria de ver umas roupinhas que ele usa lá. Mas isso depende. Depende do meu astral no dia. Eu boto qualquer coisa lá, eu vou lá com o pio, boto os anel, boto umas brindeirinhas aqui, tudo certo. Qual noite é a pagaria da minha vida? Ah, eu apagaria várias noites que eu brinco com a minha namorada e deu uma pagaria, porque eu não gosto de brigar não, cara. Eu gosto de ficar tudo na paz. Eu não gosto de brigar. Cara, todas as noites que eu passei no Japão venderia muito filme, cara. Lá foi uma loucura. Tipo, eu não lembro de nada que aconteceu lá, imagina, por isso mesmo eu queria ver um filme só pra me lembrar do que aconteceu lá. O programa imperdível na minha cidade, cara, faz tempo que eu não volto pra minha cidade. Mas o programa imperdível na minha cidade é se reunir com os amigos e se preocupar, que eu ir pra um bar e ficar conversando. Esse é um programa imperdível. Tchau, tchau.